Música Domingo dia das mães e uma festa especial sendo realizada pela associação comunitária Cristo Rei Ofereceram um almoço, música boa, um domingo descontraído para as mães aqui no bairro A gente fala neste momento com o presidente da associação, o senhor Aniel Camargo Como que é o senhor presidente poder trazer novamente essa festa para os moradores Eu me sinto gratificado por ter realizado este dia que é muito importante nas nossas vidas Que é a mamãe da gente Então nós quando pegamos a presidência em comum acordo com a nossa diretoria já anunciamos E graças a Deus, aí está a grande festa A gente percebe que o pessoal atendeu o chamamento Rapaz, toda vez que a associação Cristo Rei chama a sua comunidade, ela dá a resposta É importante destacar, evento como esse só é possível através de grandes parceiros Isso, eu tenho os parceiros nossos, os empresários Aqui esse clube aqui, futuramente vai ser um clube aqui O dono, o proprietário Noel, lá do Promoção Noroeste Eu quero agradecer muito ele, entendeu? Essas coisas, eu tenho muita amizade Eu quero agradecer o empresário, o Tripa, fazendeiro Tripa Ele que é um dos patrocinadores Master Nosto E quero agradecer a todos, eu não tenho condições em falar quantas pessoas nos ajudaram Porque a associação Cristo Rei, graças a Deus, aonde ela chega, as pessoas ajudam Como que está sendo a programação dentro deste evento? É o almoço e daqui a pouco vai ter o sorteio de brinde E o restante do dia churrasco para quem ficar aqui na festa Quem não veio, está perdendo E nessa festa especial realizada pela Associação Comunitária Cristo Rei Tem que contar também com o apoio da Cozinha Aqui está a Marca Dias Como que é para vocês poderem estar trabalhando neste domingo para poder atender as mães? Então, eu não sou daqui, eu sou de Nova Alacerda Mas é a segunda vez que eu participo, né? Da festa da associação E é um prazer, né? Estar nesse evento, principalmente nesse dia especial que é o Dia das Mães E quero parabenizar a todas as mulheres que, mães, né? Que além de mães, se esforçam para estar aqui Proporcionando esse momento tão especial para as outras mães E é muito gratificante estar aqui também participando E estar colaborando e fazendo uma mãe feliz Como que é para você poder participar deste momento especial Homenageando as mães? Assim, é uma honra muito grande, né? Até porque eu sou mamãe também Parabéns para todas as mamães E nós do grupo Noroeste Bebidas Queria parabenizar todas as mamães Desejar a todas um feliz Dia das Mães E é isso Um momento especial é ver elas contentes nessa data Com certeza E a gente trabalhou muito Para fazer esse momento, né? Um momento maravilhoso Um ambiente gostoso, é lindo